Abrindo a 25ª rodada da Série B, no Pará, o Paissandu saiu na frente da Chapecoense com Iago Pikachu. Eduardo Ramos ampliou o placar. No fim, Bruno Rangel descontou, mas a reação parou por aí. Final 2x1, Paissandu. No Orlando Scarpelli, o Ceará abriu o placar ainda no primeiro tempo. Mota tabelou com Magno Alves e mandou para o fundo da rede. Na etapa final, Maílson dominou no peito e bateu de primeira para empatar. Já nos acréscimos, Zé Roberto aproveitou a sobra na área e virou para os donos da casa. 2x1, Figueirense.